Olá queridos seguidores, bem-vindos ao meu canal. Prontos para embarcar em uma jornada emocionante de aprendizado e entretenimento de primeira classe. Não deixem de se inscrever e ativar as notificações para não perderem nada. Mensagem de parabéns de SLA de Clube. Assistindo até o final do vídeo, você pode aprender todas as inovações. Não esqueça de curtir e comentar o vídeo. A Lil Ibrahim Ceylan está se preparando para uma nova série. Kirlis Petit será a sua nova série. Nesta série, ele estará atuando ao lado de Melissa D'Angelo. Ao ouvir isso, SLA de Clube parabenizou a Lil Ibrahim por sua nova série. Parece que a intimidade entre os dois ainda está preservada. Os fãs de entretenimento também receberam essa notícia muito positivamente. Por agora, adeus. Nos vemos na nossa próxima análise. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal e de compartilhar o nosso vídeo com os vossos amigos.